Avisou ele? Ele já deve ter acabado com a festa daquela turminha. E a vitória tava no meio. Aquela dali sempre foi miolo mole mesmo. Aí na boa, eu topo muita coisa, mais droga. Se você topa, acho bom começar a agir. O que que foi? Nada. Ah, claro, não foi nada. Tá bom, eu levei um perdido lá dos seis. Dos seus amiguinhos rebeldes? Não, zoa. Nossa, pelo jeito dessa vez foi sério, hein? Tô morrendo de ódio. Eu gosto de te ver assim. Com ódio? Não, com atitude. Essa é a placa que eu gosto. Eles é que não vão gostar quando eu começar. Achei que Pedro e Roberto tavam comendo na tua mão. O problema é que eu nunca enganei a Alice. Você tava jogando esse tempo todo? Não. Não, eu queria mudar, só que eles não deixam. A Alice não deixa, fica envenenando lá os outros contra mim. Ô, Pilar, se liga. Você nunca vai perder seu clubinho deles, não. Você tem razão, eles são muito unidos. Não tem como entrar ali de jeito nenhum. E aí? O que que você pretende fazer? Não sei. Mas eu quero fazer e logo. Conta comigo. Pro que daí é? Pro que você precisar. É um trato? É um trato. Então eu acho que a gente vai ter que ser lá. Consegue? Tem ideia melhor. É um trato. 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 É um trato.